Ai, ai, praião, né? Opa! Bom, como vocês estão? Como é que tá trazendo pra vocês mais um vídeo? E no vídeo de hoje, eu estarei a estar trazendo esse mod lindo e maravilhoso que vocês viram na Thumb aqui. Ô Thumb, bonita, viu? Deu bastante trabalho fazer. E hoje eu trago aqui mais um vídeo pra vocês. O Let's Do Beat... Beat é o... Beat Party. Que é a festa na praia, né? Vamos e convenhamos que esse mod aqui já tem shorts no canal, inclusive. Pra quem não viu, shorts vai tá aí na descrição. Passa lá no shorts. Só pra dar aquele feedback pro Gu. Pra dar aquela visualização no shorts também. Pra dar aquela curtida, aquele comentário. Já deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Tô trazendo bastante mods nessa pegada. Que dá um mod modificadinho no Mine. Que adiciona umas comidinhas. Que adiciona umas coisinhas diferentes. E esse aqui não é diferente. O Gu fez até uma skin própria pra esse evento. Então, sem mais delongas, vamos tá saindo dessa tela. Pra mostrar esse mod lindo e maravilhoso pra vocês. Eu vou tá colocando aqui no Game Mod. Cara, ele simplesmente é perfeito. Por quê? Os villagers na praia vão ficar modificados. Você ganha aqui, ó. Cadeirinhas de praia. E assim, de verdade. Você ficar aqui é muita elegância. Além dessa roupinha maravilhosa. Que te dá graça marinha e inspiração aquática. Fora que assim, para as meninas. Também temos coisas aqui para as meninas, tá? Gente, aqui ó. Coisa mais da hora. Mais da hora. Mais bem feita aqui, ó. Dá pra pôr o biquinizinho. O biquinizinho aqui, ó. Ó o biquinizinho, pô. Toma ali com o black de biquini. Imagem proibida em 55 mil países. Você tá maluco? Então assim, muito, muito brabo. Além da boia, né? Vamos ser sinceros. A boia é muito braba também. Dá pra gente tá com a boiazinha. E ó, a gente nada mais rápido. É muito louco esse mod. De verdade, eu recomendo geral abaixar. E além disso tudo, como vocês podem estar vendo, a gente nadou mais rápido, né? A gente tem aqui ó, decoraçãozinha, garrafa de mensagem. Tem aqui ó, castelozinho que se tu pular, pum, ele esmaga. Aí você vem aqui ó, com o seu baldinho, pega a areiazinha, vai lá e reconstrói. Primeiro você tem que tirar ali, né? A gente vai e reconstrói ele. A gente tem aqui ó, as cadeirinhas. O guarda-sol que segura o shift aqui, ele abre e fecha. Você pode tá deitando aqui na sua rede. Pode tá aqui ó, ligando o seu rádio. Falando aqui com o seu villager, trocando uma ideia com ele. Aqui ó, você pode tá cozinhando, é ouço? Fazendo suas bebidinhas geladas. Geladas, o seu gelatos, tá? Vários gelatos aqui. Você pode tá aqui ó, um gabinetezinho. Um freezer, né? Pra tá fazendo os sorvetinhos. Que sim, temos comidas diferentes nesse mod. Temos aqui os cocos que você pode fazer o... Abre o coco. Você pode fazer o coconut cocktail. Um cocktail de coco. Várias bebidas de uva, de abóbora e tudo gente. Craftável, tá? Todos os itens aqui ó, craftáveis. Você pode aqui ó, se divertir. Craftando, fazendo várias comidinhas. Os picolés. Além de tudo aqui, a gente tem aqui ó, o chapéuzão de praia. Aquele chapéuzão de malandro. Tem muita, muita coisa legal. Muita coisa legal mesmo nesse mod. Além desse barquinho aqui, que é, mano, muito louco. É assim gente, eu recomendo vocês abaixarem. Porque é um mod simples. É um mod leve. Que adiciona uma variedade de coisas gigantescas. Até essa palmeira aqui é dele. Essas tochas. Tudo que tá aqui é dele. O villard também modificado. Não spawna villards aqui na praia, tá? Nem estruturas. Esse aqui foi tudo o Gu que montou bonitinho pra vocês. Pra tá trazendo esse mod showcase. Esse mostrando mods com o Gu Black. Que está voltando com tudo. E eu tô vendo que vocês estão curtindo muito, muito, muito. O Gu voltando a mostrar mods. E aí eu quero saber de vocês. Vocês estão curtindo mesmo? Como está aí o feedback? Eu quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários. Porque cara, eu tô amando voltar a trazer mods. A mostrar mods. Além disso aqui ó, também que vocês estão vendo no chão. Ó, a gente pode estar espalhando aí. Muito legal, muito brabo também. Tem um disco personalizado. A gente tem muita, muita coisinha mesmo. Diferente. Nesse coisa aqui. Eu espero que essa música não tenha me dado copyright. Eu não pensei nisso. Ai meu Deus do céu. Então gente, assim. Simplesmente perfeito. Simples, rápido, prático. Um mod completar. Essa aqui a gente tem outras boias ó. Essas boias a gente acha nas dungeons, tá gente? É super rápido. É super rápido e super fácil de achar. Tem o da shallot. Tem aqui ó, de várias cores. A gente tem também isso aqui ó. Que é pra tirar um PVPzinho na praia com seus amigos. Que é o pool noodle, né? Que é tipo aquele escanudo de praia. Tu pode fazer ele de várias cores. Infelizmente, perfeito esse mod. Eu amo de paixão, de paixão, de paixão. Recomendo geral abaixar. Ele está inclusive no nosso modpack do Infinity Craft. Que no Infinity Craft eu quero fazer uma praiazinha nessa pegada aqui. Então gente, deixa muito like. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vídeo curto, rápido, simples, prático. Só pra trazer mais novidades pra vocês como sempre. Fechou? Então, amém pra quem é de amém. Axé pra quem é de axé. Valeu, falou. Fiquem com Deus. Yogo Black. Fui. Tchau. Falou.